A Apple anunciou os novos modelos de iPad Pro. Além disso, a empresa mostrou o novo teclado para o dispositivo com sensor tátil e sistema de apoio para modificar a posição do aparelho. O usuário do novo iPad Pro poderá escolher entre duas variantes de tela, com 11 ou 12,9 polegadas. Segundo a companhia, o tablet tem a arquitetura térmica aprimorada e algumas mudanças na câmera traseira. O aparelho será lançado na próxima semana nos Estados Unidos em duas cores, preto e cinza espacial. No Brasil, apesar de os preços estarem já presentes no site da marca, ainda não há informações sobre a data de lançamento. E aí E aí Obrigado.